Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate, muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que concomitantemente a minha fala vai deixando o seu comentário, porque para mim é muito importante, não vai ser em vão, eu vou lê-lo, vou avaliá-lo, inclusive, e quiçá posso até reformar a minha ideia, a minha opinião, isso já aconteceu várias vezes, portanto, deixa teu comentário aí, porque não vai ser em vão, eu vou ler, aposte nisso, eu vou ler, vale a pena. E eu queria te dizer também, antes de começar a explanação sobre o que eu tenho a dizer, que esse vídeo aí é patrocinado pela 1xbet, isso mesmo, a melhor casa de previsão desportiva aqui do Brasil, tenho certeza que você vai gostar, e tanto vai gostar que eu deixei ali no comentário afixado, o link para você poder acessar a plataforma, dá um xbet junto com o código promocional do canal, Fernando Gil RN, tudo junto, você vai lá, acessa a plataforma, digita o código, faz o seu primeiro aporte, tenho certeza absoluta que você vai gostar bastante, inclusive, digitando esse código, você vai ganhar um bônus. Aproveita aí a rodada farta de jogos nesse fim de semana e a final da Champions League no sábado, às 16 horas, jogo esse que eu vou até reagir também, torcendo pelo Dortmund, vai ser bem divertida essa reação. Então, está lá no comentário afixado. Eu queria dizer a vocês o seguinte, aquilo que nós já desconfiávamos aconteceu. Eu sempre achei muito estranho, realmente, que essa proposta tão alta para um jogador de 28 anos como o Fabrício Bruno tivesse acontecido. Sempre achei que era algo, eu diria, não comum, salvo se realmente fosse uma excepcionalidade. Aí eu queria perguntar para vocês, será que o Fabrício Bruno é tanta excepcionalidade assim, ou será que o que motivou o West Ham a pagar tanto dinheiro pelo Fabrício Bruno seria, então, uma motivação em função da convocação, eu diria até também, em tom de surpresa, do Dorival pelo jogador para jogar na seleção brasileira. Achei muito estranha aquela convocação, porque, como eu falei para vocês, por mais que o Fabrício Bruno tenha se destacado no Flamengo como um bom defensor de área, existem outras valências que, no meu entendimento, você vai deixando aí o teu comentário, ele não tem e que, para mim, são essenciais, como a saída de bola. Ele e o Léo Pereira são muito fracos em saída de bola. E nós, então, desperdiçamos a habilidade, a articulação, a inteligência, a leitura de jogo dos nossos meias, como, por exemplo, o De La Cruz e o De Arrascaeta. No caso do De La Cruz, para poder resolver esse problema, o Tite o obrigou a recuar mais para poder participar da saída de bola, porque a nossa, invariavelmente, ela acontecia por um único viés. Tocavam bola ali o Fabrício Bruno e o Léo Pereira e, irremediavelmente, tinham que atrasar a bola para o Rossi e, aí, lá, se ia aquele chutão. Ou seja, era assim que acontecia no início de várias partidas. Por exemplo, todas as vezes que o Flamengo era marcado por blocos um pouco mais altos, às vezes, onde o Flamengo recebia pressão moderada na saída de bola, mesmo assim, o Fabrício Bruno e o Léo Pereira recuavam ali para o Rossi dar aquele chutão. E, aí, na maior parte das vezes, você devolvia a bola para o time adversário e o Flamengo ficava sem articulação. Isso era, realmente, um reclame da torcida que, na verdade, culpava ali outros jogadores e não aquele processo de saída de bola que eu sempre disse que deveria ser muito mais treinado pelo Tite. Me parece que não é. Esse último jogo, o Davi Luiz, eu queria, daqui, advogar por ele, mas era aquele que realmente ficaria, que, eu diria, herdaria o lugar do Fabrício Bruno no time. No meu entendimento, nesse último jogo, o Léo Ortiz e o Fabrício Bruno se saíram muito melhor no quesito construção do que a dupla de zaga anterior, ou seja, o Fabrício Léo. Você pode dizer assim para mim, Gil, mas o time do Milionários não pressionou o Flamengo ali na saída de bola, então não é um parâmetro. É, mas em alguns momentos dava para você perceber realmente que havia melhorado. Por exemplo, para mim, você vai deixando aí o teu comentário, o Davi Luiz foi o melhor jogador do time. O Davi Luiz participou da defesa de área, participou da construção e ainda ia lá no ataque para poder ofertar um elemento surpresa, uma linha de passe capaz de promover alguma articulação de jogadas que nos aproximassem do gol. No caso específico, aquele do segundo gol, que acabou sendo o contra, mas a jogada foi toda do Davi Luiz. Davi Luiz, ele lê o jogo, tem uma passagem do jogo, eu não sei se você vai lembrar, eu destaquei isso no react, que ele chega a admoestar, inclusive gravemente até, o Alain, por ter recuado uma bola quando ele tinha opção de passe do próprio Davi Luiz ou do outro lado com o Vinha, que estava em condições de recebê-lo. Então, hoje no Flamengo, tornou-se normal atrasar a bola. Hoje no Flamengo, tornou-se normal tocar a bola de lado e não de maneira vertical como o Davi Luiz fez, o que melhorou bastante a articulação. Eu, se fosse o Tite, até pensaria nisso, talvez me dedicando mais ao treinamento de saída de bola, como, por exemplo, o Fernando Diniz Salles. Dá uma olhada na saída de bola do time do Fluminense, independente do zagueiro, é muito melhor do que a nossa, nós precisamos reconhecer isso, essa daí é a minha opinião, você vai deixando a tua. Então, companheiro, é aquilo que eu digo para você, eu sempre achei estranho, o Fabrício resolveu ficar no Flamengo porque a proposta não o agradou. sinceramente, eu não sei se tem, então, um retorno da opinião do Fabrício Bruno, se ele pode voltar atrás na medida em que o West realmente queira esse jogador. E eu quero dizer a você, não me parece ter valência, não me parece ser um jogador jogador que possa figurar na Premier League, que tenha chamado tanta atenção assim, como eu falei, pode ter sido, então, de fato, a convocação do Dorival que tenha chamado atenção para o Fabrício Bruno. Não obstante, honra o manto, não obstante, defende muito bem a área, não obstante, não é um jogador que fale comumente, ou seja, muito raramente ele falha, ou seja, é um jogador que não sai com a bola, olha sempre de lado ali para o Léo Pereira, olha muito para trás para o Ross, mas é um cara que está ali no campo, joga com raça, honra o manto sagrado e não é, eu diria, aqui um problema grave que o Flamengo tenha, não obstante, precisa melhorar. Acho que agora até melhoraria, você pode deixar teu comentário também, acho que a tendência é ele voltar a escalar o Pulgar, o Pulgar tem atributos de construção, de saída de bola muito melhores do que o Alain, o Alain é mais marcador, o Pulgar é mais construtor, isso é muito importante, meus amigos, muito importante, numa transição defensiva, a bola cai num pé de um jogador como esse, se tem ali uma movimentação de um meia entre linhas, apto a receber a bola e você não tem essa propriedade, você simplesmente anula a tua transição ofensiva, que é como o Tite quer jogar, não é? Deixa aí o teu comentário, ele quer jogar partindo em velocidade, o Tite recua muitos blocos, se você bomba a bola, não tem alguém ali que tenha cérebro, experiência, tranquilidade, habilidade, para poder encontrar alguém mais à frente, para poder proporcionar velocidade na chegada do gol, meu amigo, o jogo, de fato, o que ele pretende não vai, eu diria, para fluir? Pensa bem nisso aí, vai deixando teu comentário, porque muito mais do que eu dizer para você aí que o Fabrício Bruno resolveu ficar, não sei se ele pode voltar atrás, é a análise que eu fiz sobre todo o jogo decisivo que o Flamengo precisa apresentar no campo para poder fazer fluir a estratégia do Tite de sair em velocidade. Então, pensa aí, se a permanência do Fabrício Bruno, ela é tão importante assim, como eu disse, honrando sempre o manto, que foi uma atitude que ele sempre teve conosco. Deixe o seu like aí, se inscreva no canal, mais tarde, meus amigos, tem um react do jogo contra o Palmeiras, esses reacts têm sido bem legais, vai começar às 6h20 da tarde, hoje, quinta-feira. Saudações, Rubro Negra, meus amigos, um grande abraço para você.